Esse evento de Halloween, cara, vai trazer uma bundle limited, sim, você vai poder ganhar, talvez, mais de 100 mil Robux nesse evento. Mas calma, eu vou explicar melhor pra vocês o que vai acontecer, beleza? Oi, aqui é o vídeo de boa, esse é o Fisnestrói, mano. E, galera, no vídeo de hoje aqui, basicamente, eu já quero falar com todos vocês sobre, sim, o evento do Halloween, cara, sobre a Headless Head, tá? E também sobre a Core Blocks, galera. Muitas pessoas estão achando também que a Core Blocks vai estar vindo neste Halloween. Calma, é óbvio que eu vou explicar tudo isso daí pra vocês, tá, mano? Então, eu só peço que você se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e deixa aquele like no vídeo. E, galera, tem um novo botão chamado Hypar, clica nele aí pra estar ajudando o vídeo, beleza? Bom, o que exatamente eu quero mostrar pra vocês, galera? Parece que, finalmente, foram vazadas as primeiras coisas dentro do evento de Halloween. E, sim, parece até que o nome dele é The Hunt. Tipo, The Hunt, só que com A entrou H e U, cara. É literalmente isso daí. E também quero falar sobre a Headless Head, né, velho? Quem quer ir vai estar comprando a Headless Head? Eu também vou mostrar uma outra opção mais barata, beleza? Então, vamos chegar de enrolação. Olha só o que o Roblox Events Leaks acaba falando. Evento de Halloween. Foi encontrado por Edit News o possível mapa do novo evento que está chegando no próximo mês. Sendo especulado pelo Roblox Events a lançar no dia 24 de outubro e terminar dia 1º de novembro, tá, galera? Então, pelo que a galera está falando, esse daqui é o novo mapa que foi encontrado, tá? Pra aqueles que é mais, quer ver, né, de perto, está lá, feito pelo próprio Roblox Presents, né, mano? Que, no caso, pra você que não sabe, entrando aqui no grupo dele e clicando em Experiências, a gente consegue ver que foi eles que fizeram The Classic, The Games, The Hunt, enfim, vários eventos aí até o Innovation Awards, beleza? Bom, foi encontrado esse mapa aqui, mas ele não, mano, olha só, ele foi atualizado há um minuto atrás, esse aqui é bizarro, tem 310 favoritos, uma visita apenas, não temos nada aqui na loja, tá, mano? Nada, 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 nem bad, nós não temos nada nesse mapa, só literalmente ele aqui existindo, e é isso daí, valeu, falou, nem ícone, nem nada a gente tem, tá? E você deve estar fazendo a seguinte pergunta, Mr. Oi, é realmente verdade essa data, dia 24 de outubro até 1º de novembro? Galera, eu acho que isso daí é especulação, tá? Mas, pode sim ser exatamente essa data, até porque Halloween é dia 31, a não ser se eles quiserem fazer, né, antes, né, velho, quando começar a semana do saco cheio, mais ou menos, acho que ia ser interessante, porque daí muita gente ia conseguir jogar o evento e terminar dia 1º de novembro, Mas, é especulação, vamos ver como é que vai ser daqui pra frente, beleza? E teve mais coisa vazada, cara, e olha só que doideira, parece que teremos uma bundle limited, onde a gente vai poder vender depois, olha só, The Hout, como já vazou o nome, o usuário Gael Pals, dentro do servidor do Discord da Holymons, descobriu que o nome da bundle do evento do Halloween pode ser Lorde of The Hout, juntamente com indícios para ser a primeira bundle limited, sem contar revelando o possível nome do evento, The Hout. E olha só, aqui tá as coisas do vazamento, né, o ID aqui, né, bizarro. Tá lá, Lorde of The Hout, né, o T-Fit Type Null, e a gente pode ver aqui, né, que tá lá, Limited Bundle Test, por que que será que estaria isso daqui na bundle, né, velho? Cara, pra você que não sabe o que é bundle, é isso daqui, olha só a minha tela, clicando em Marketplace aqui, clicando em Characters, a gente consegue ver as bundles, exatamente, isso aqui é tudo bundle, e a gente vai ter a primeira bundle limited dentro do evento, tá? Cara, vai valer a pena comprar isso daí, ou a Headless Head, Mr. Oi? Aí que entra a questão desse vídeo, né, será que a Headless Head não vai mais valer a pena? Mano, a Headless Head, galera, todo ano, ela volta no mês de outubro, às vezes até antes, sim. Agora, dia 26 de setembro, tinha muita chance dela já entrar on sale, mas o Roblox, às vezes, ele demora um pouquinho, e coloca já dia 1º de outubro, às vezes, só quando dá o Halloween, sim, teve época que eles já colocaram dia 31, eles liberaram, tá? Mas, com essa nova bundle aí, né, cara, com esse novo personagem, que vai ser um personagem limited, e provavelmente ele vai custar, sim, muito caro, galera. Esses personagens de evento custam muito caro, como vocês viram a Corblox, como vocês viram o outro aqui, mano, eu vou até mostrar pra vocês, pra vocês verem que eu não tô mentindo, né, que o Roblox, ele sim, coloca muito, mas muito preço alto nas coisas dele, cara. Principalmente quando é de evento, cara. E sim, galera, mano, se isso aqui virar limited, tem uma grande chance de valorizar e muito, tá? Outras coisas não, às vezes não vai valorizar nada, e a gente só tá aqui especulando mesmo, mas enfim, né, cara. Bom, como vocês podem ver aqui na tela, velho, olha só, a última bundle que tá à venda, né, até hoje, acho que é porque não vendeu nada, é a Legendary Sky Champion, que no caso é do The Games, tá? Mas eles já deram uma Valkyria aqui, né, velho, nessa bundle aqui, deram também esse Triazuri Finder aqui, né, mano, também, né, velho, deram não, né? Tava à venda, mano, custava 30 mil Robux essa daqui, tá, cara? E sim, só por ela você consegue essa Valkyria que solta partícula, E outra aqui também é a Corblox Deathwalker, que muita gente tá me perguntando se vai chegar ou não essa bundle no evento de Halloween, que eu até tenho ela, tá? Eu acho, galera, sinceramente que não, não vai voltar essa bundle no Halloween, porque justamente eles vão lançar as duas bundles, tanto a Hedris Horseman junto com aquela outra que vai ser limited agora. E sim, galera, ela sendo limited é tipo essa daqui da Corblox, né, mano? Tipo, não, não vai ser desse jeito, tô falando tipo assim, aqui tá a bundle, o que você vai poder fazer? Você vai poder clicar nos três pontinhos e sim, mano, vender ela, cara. E por exemplo, imagina lá que você vai pagar 30 mil Robux. É claro, tem pessoa que vai acabar zoando, né? Tipo, por exemplo, se a gente vem aqui em acessório, quando o Roblox solta acessório, basicamente o que acontece? A galera, né, coloca um preço mais barato. Olha, isso aqui foi dado de graça, tá bastante Robux até, tá? Mas, por exemplo, vamos pegar a espada lá do 1x1x1, né? Se eu encontrar ela aqui agora, porque deve tá lá embaixo, ó, tá lá. Ela tá valendo 52 mil. Pra você ter uma noção, eu fiz umas estratégias, eu até mostrei pra galera como é que faz isso. Sim, velho, eu paguei acho que uns 20 mil Robux por aí, cara, e agora eu consigo vender ela por 52 mil. E o preço dela original era 40 mil. Então sim, valeu muito a pena ter comprado essa espada aqui. Lucrei demais. Só que eu não vou vender agora, eu vou deixar mais alguns anos aí. E vamos ver como é que vai ficar essa espada depois de um tempo, tá? Mas a bundle vai ser a mesma coisa. Se for uma bundle, eu acho que muito legal. Tem muita chance de supervalorizar. E, por exemplo, custava lá 30 mil, vai valer 100 mil Robux. Já pensou se é uma bundle com dominos, cara? Que absurdo que ia ser. Roblox, por favor, traz agora a bundle com dominos aí pra gente comprar. E sim, velho, depois você vender, velho. Cara, ia ser muito, mas muito bom, galera. Mas enfim, né, galera, mano? No entanto, o vídeo vai ficando por aqui, tá? Se você ainda tem dúvida, tá, mano? Quando que vai chegar a Headless Horseman? Cara, eu, pelo meu chute, eu acho que vai chegar dia 1º de outubro. Mas, como eu falei, se realmente vai existir essa bundle limited, né? Esse personagem limitado, espera, esperem, tá, galera? Não comprem ainda a Headless Horseman. Até porque, né, velho? Tem no catálogo ali, você pode comprar literalmente por 100 Robux a Headless Red. Quem sabe essa da ilimited não vale mais a pena. Por exemplo, você gasta 30 mil Robux, mas você consegue muito mais. Depois venda por 100 mil, por exemplo, cara. Já pensou que absurdo que ia ser? Então, o que eu falo pra todo mundo é esperar. A Headless Red entra on sale, né, dia 1º, e depois eu acho que ela só vai sair lá pra novembro, tá? Então podem ficar despreocupados com tudo isso daí, tá? É isso daí, galera. Muito obrigado a todos que me assistiram até aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui e tchau!